Então, o domingo foi o bloco das virgens, pra quem não conhece, é um bloco tradicional que a gente é uma pessoa em que os homens saem vestidos de mulheres ou saem com uma fantasia que bem entenderem. E foi o que eu fiz, como todos os anos eu vou, esse ano mais uma vez eu fui com a fantasia escolhida por um amigo meu, que ia de cruella e quis que a gente fosse de dálmatas. E a fantasia simples, uma sunga de dálmata com orelha de dálmata. Pronto, apenas isso. Então, alguém se sentiu no direito de entrar no meu Instagram, tirar um print de uma foto minha fardado e tirar um print usando a fantasia que eu fui pras virgens e compartilhar essa foto em grupos, né? Eu fiquei sabendo ontem, através de várias mensagens, vários directs, que essas fotos estavam sendo compartilhadas em grupos de forma pejorativa, querendo denigrir a minha imagem e querendo colocar aquilo ali como um exemplo de reprovação para um policial militar que está usando um tipo de fantasia como aquela. Então, é bom frisar e deixar bem claro aqui que eu estava num momento de folga, num momento de lazer, em um bloco carnavalesco, usando uma fantasia como qualquer outra pessoa que estava ali naquele bloco. E aí eu me pergunto, o que dá o direito de uma pessoa vir no Instagram, tirar um print e sair compartilhando essas fotos em grupos de forma pejorativa, querendo reprovar a minha atitude, a minha liberdade, a minha expressão. Então, quem me conhece sabe, quem é meu amigo sabe do meu caráter, sabe o quanto eu respeito negativamente a instituição da qual eu faço parte, o quanto eu respeito meus companheiros de farda e o quanto eu não faria algo para expor negativamente a instituição da qual eu trabalho. Então, eu não sou uma pessoa leiga, eu sei dos meus direitos, já acionei as associações da qual eu sou associado, de direitos LGBTs, e já me informei sobre tudo e sei do meu direito, que eu sou na minha liberdade, no bloco carnavalesco, curtindo o momento de lazer. E isso não é problema nenhum. Eu fiquei me questionando, pensando, raciocinando, o que leva uma pessoa a entrar no meu Instagram, tirar um print da minha foto e sair compartilhando em grupos de forma pejorativa, denigrando a minha imagem com comentários homofóbicos. E o que leva a isso? É porque eu sou policial e estou vestindo uma fantasia? Não, não é isso. Sabe o que é isso? É uma sociedade machista e preconceituosa que acha que o gay não pode estar onde ele queira estar, certo? O que incomoda as pessoas é saber que eu sou gay e sou policial militar. É isso que incomoda. Porque a sociedade acha que a gente não pode estar em lugar nenhum. A sociedade acha que o gay tem que ser apenas cabeleireiro e maquiador. Não falando mal dessa profissão que é maravilhosa e quando os gays fazem, eles fazem muito bem feito. Mas eles acham que a gente não tem o direito de estar onde a gente está, de estar onde a gente quiser e de onde a gente bem entender. Você não vai me reprimir. Você não vai fazer com que nós gays voltem para dentro do armário. Nós temos o direito de estar onde a gente quiser e onde a gente bem entender. A gente vai estar como médico, como enfermeiro, como advogado, como juiz e como policial. Quer você queira, quer você não. A gente vai estar em todos os lugares. A gente não vai se esconder num buraco como vocês querem.